Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou assim tão bonita, sou aqui pra dar uma dica pra vocês, tem um treco aqui, dar uma dica pra vocês pra prozinhar um pouquinho sobre as festanças, né? As festanças juninas... Ui, quem é? O que fala? Juninas, sou? Gente, estou tentando falar, mas está difícil, tá? Então, assim pessoal, eu vim aqui dar uma dica pra vocês, pra vocês fazerem uma festinha na casa de vocês, com as amigas de vocês, uma festinha básica, né? Eu comprei algumas coisas, outras eu fiz, e vou ajudar vocês a preparar uma festa, toda cor-de-rosa, né? Caipira, mas cor-de-rosa, porque nós estamos no mês de junho, e tem julho também, as bandeirinhas fofas aqui, gente, vocês vão aprender. Ai, eu vou estragar o cenário, a mãe me mata! Vamos lá! Então, gente, é só acompanhar o vídeo e se inspirar no clima caipira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Meninas E aí 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 Tá bom? Tá bom? Tá bom? Numa festa junina mesmo tem churrasco, né, amanhã, né, espetivos, faz isso. O que mais tem? Tem quentão, tem aí outra coisa. Então vocês usam... Oi? Pachou quente? É? Então vocês usam da criatividade de vocês, do gosto de vocês e façam uma festinha bem gostosa com amigos de vocês, com os amigos, né? Aqui as bandeirinhas, gente, eu resolvi fazer pra deixar a minha cara pra uma Barbie. Mas vocês podem comprar prontas, né, que são grandes. Deixa a Pérola falar que eu já volto, ok? Então, gente, eu tô vindo com essa Pérola, tá? Como eu estava falando, a bandeirinha, vocês podem comprar pronta. É bem mais prático, né? Só que vocês aí que gostam de ser totalmente cor-de-rosa, assim como eu, vocês vão ter que personalizar a festinha de vocês. Eu resolvi colocar uns laços, é claro, porque aqui eu tô fazendo apenas pra mostrar pra vocês, porque eu tenho outra festa pra ir. Então vocês acompanhem aí vídeos de se arrumem comigo para a festa domina e também uma receita especial que vai ter no decorrer dos dias. Então acompanhem, aguardem e se divirtam nesse arraial, porque o meu arraial já começou, tá, pessoal? Muito bom, eu tô... Tô passada, boca cheia, gente, desculpa. Beijo, beijo, beijo. Até logo. Hum!